A CIDADE NO BRASIL E na Belo Horizonte esta boiada íamos levar Saímos de Virgolândia antes do dia clarear Quando foi bem a tardinha lá em Peçanha que vamos chegar No outro dia saímos bem cedo, em Cantagalo passamos por lá Até São João, Evangelista, fomos direto sem descansar Em Goiães fecharam o comércio, pro povo assistir a boiada Passar de senhora do Porta Santa Terezinha Fizemos contagem pra continuar Lá em Carmesa o gado estourou Muitos pantaneiros querendo arrimbar Mas com o repique do meu berrante Nós conseguimos o gado a juntar Em Morro do Pilar paramos três dias Pra minha boiada poder descansar Depois seguimos praquelas campinas Onde tem palmeira e cantam sabiá O sol já ia se escondendo A lua no céu começava a brilhar E lá na grande serra do cipó Foi que paramos para acampar No outro dia descemos a serra E a grande baixada fomos alcançar O rio cipó estava tão cheio Que dava medo até lhe olhar Nós jogamos a boiada na água E com sacrifício saímos de lá E lá em São José do Almeida Foi que paramos para almoçar De Rio das Velhas passamos em Campinho Em Lagoa Santa gostamos de lá Eu logo vi que estava chegando Em Belo Horizonte, linda capital Em Vespasiano passamos por fora Formos direto à estação da central Ali chegando embarcamos a boiada Pra seguir direto pela Federal Elegrafei para o senhor sincero Na fazenda taquaral E a boiada está passeguindo Uma São Paulo que é o ponto final